Fala pessoal, tô aqui na Avenida Paulista. Impressionante. Pensar pra você que o calça apertada tá certo, o PSDB, o PT, você quer... Dá uma olhada nisso aqui, Brasil. Compartilha esse vídeo aí, que eu quero que vocês nunca mais entrem nessa loja. Primeiro eu quero falar do nome dessa vereadora aqui, ó. Vereadora Sandra Santana. Ela é do PSDB, tá? Tá aqui, apoio, tá? E aí essa empresa aqui, ó, Magazine Luiza. Tá vendo a Magazine Luiza? Nunca mais você compre nada nessa desgraça. Sabe por quê? Porque eles estão patrocinando essa putaria aqui, ó. Olha lá o Brasil vermelho. E ali tá escrito, come e retrocesso. Você tá vendo lá, não? É aqueles de quanto... Vem cá, Coringa. Vem cá, Tiago. Quanto pior, melhor. Eles querem defamar o presidente. Fome e retrocesso. Com todos esses canalhas desses governadores e prefeitos fechando a cidade. O Brasil cresceu 5% do PIB. O dólar caiu. Já era pra estar 8% se esses canalhas não tivessem fechado a cidade. Tá aí, ó. Fome e retrocesso. Patrocinado por quem, Coringa? Deixa eu falar uma coisa. Magazine Luiza. Magazine Luiza. Que vergonha, hein, Magazine Luiza. Que vergonha de ver que você está... Nunca mais eu entro nessa loja. Nunca mais. Se você segue uma rede social, deixe de seguir agora a Magazine Luiza. Vamos dar uma resposta, tá? Pra esses comunistas e que apoia comunista. Deixa eu só mandar um recado. Vereadora Sandra Santana. Então quer dizer que você apoia isso aqui? Você pede voto lá na freguesia do O. Ah, vocês são Brasil, né, vereadora Sandra? Né, PSDB? Você pede voto lá na freguesia do O pro PSDB, junto com o Celino. O Celino te apoiou. E quer transformar a bandeira do Brasil em vermelho. De ver vocês lá, ver a freguesia do O jogada aos frangalhos, você vem patrocinando esse negócio aqui. Bandeira do Brasil vermelha. Retrocesso é o que o seu partido fez em São Paulo durante 30 anos, Sandra. Tá, sua vereadora? Foi o que o seu partido PSDB fez aqui, o que o João Dória, o governador, fez, tá? Mais de 15 milhões de restaurantes e bares fechados.